Teherã, o assunto mais comentado foi a morte do nosso querido apresentador Gugu Liberato. Me parece que está, em vez dele chegar no Brasil amanhã, depois vai ter o velório e ele será sepultado aqui. O que que lhe faz refletir uma morte repentina de um jovem, porque 60 anos é jovem, e de um homem tão iluminado como o Gugu Liberato? Primeiro, hoje eu ainda dizia, ele é um apresentador que não tem rejeição. Tem dois apresentadores da televisão brasileira, claro, tem Faustão, tem o Raul Gil, Marcelo Costa, que eu admiro tanto, e tantos outros que vocês conhecem, mas a gente sabe que o Silvio Santos, por exemplo, tem uma coisa que eu digo sempre, não tem rejeição. Todo mundo gosta, todo mundo ama, né? O Faustão, o Raul Gil, o Marcelo Costa e o Gugu são apresentadores assim, todo o povo brasileiro gosta, porque eles sempre trouxeram para dentro da nossa casa, através da televisão, muita alegria. informação, uma boa música, mas sobretudo alegria, eu praticamente me recordo que a minha vida foi assistindo o Domingo Legal com o Gugu. Depois, eu me lembro, ainda quando criança, mas me lembro do Viva Noite, todos vocês lembram? O Sabadão Sertanejo, eu não perdia o Sabadão Sertanejo. E é claro que a gente fica chocado, né? Porque quando a gente espera uma pessoa que está muito doente, uma pessoa muito idosa, a gente mesmo fica preparado, mas uma morte de repente que me acomodou o Gugu, a gente fica assustado. Eu fiquei muito triste, não somente eu, como todos os apresentadores da televisão brasileira, artistas, amigos e o povo brasileiro, né? Está todo mundo chocado, a gente não tem nem palavras, não sabe nem o que dizer. Mas a minha lição, com isso, meu aprendizado, e gostaria de partilhar com você que está me assistindo, é esse. Nós temos que aproveitar a vida. Precisamos fazer valer a pena. Porque nós não sabemos, diz a palavra, nem o dia nem a hora. A qualquer momento nós somos chamados. Deus nos chama. Cada um com uma circunstância diferente. Chegou o dia do Gugu, vai chegar o meu dia, vai chegar o seu dia, vai chegar o dia de cada um de nós. Que pode ser hoje, pode ser amanhã, depois, 5, 10, 20 anos. E aí, quando chegar esse dia, será que nós estaremos prontos? Será que estaremos dispostos a dizer agora, sim, Senhor. Pode me dar a coroa que o Senhor me preparou? Estou pronto para receber? A vida é muito curta, meu irmão. Tudo passa muito rápido. Então pare de brigar. Pare com a sua ganância, com a sua ignorância. Com suas vaidades. Com suas maldades. Olha isso, a vida é um sopro. De repente você deixa tudo. Deixa a sua beleza, deixa a sua riqueza, a sua juventude, a sua família, seus amigos, seu trabalho. E você não fica mais. Pronto, acabou. Claro que vai ficar no coração, na mente dos nossos brasileiros, vídeos, imagens, fotos de um homem que conquistou o Brasil. Que começou lá de baixo. E foi subindo e foi galgando. E chegou a ser o que foi. E que continua sendo e vai continuar sendo no coração de milhares de milhões de brasileiros. Que é o nosso querido Augusto Liberato. O Gugu. Conhecido carinosamente como Gugu. Então fica aqui os meus sentimentos, a sua família, aos seus amigos, a TV brasileira, do modo geral, está de luto. Mas vida que segue. Certamente, ele está do lado de nosso Senhor no céu, se alegrando com todos os santos e com todos os anjos e com todos nós que daqui uns dias, tão logo, vamos nos encontrar. Quando eu digo tão logo é porque a palavra de Deus diz que para Deus mil anos é como um dia. E um dia é mil anos. É assim. Aproveite. Mas aproveite com responsabilidade, é claro. Com maturidade, com prudência, com respeito. Mas aproveite a sua vida. Viva bem. Viva bem com as pessoas, com a família, com os amigos. Você que não conversa com a sua família, com o seu marido, com a sua mulher, com o seu irmão, com o seu cunhado. Tá brigado. Eu não falo. Para com essas mesquinharias. A vida é curta. Passa muito rápido. Para que Deus possa confortar, através das nossas orações, o coração de todos os familiares, deste grande ícone da televisão brasileira, que é o nosso querido Gugu. Uma linda e carinhosa salva de palmas para esse nosso querido. E nós vamos, para o intervalo comercial, assim, em respeito e em silêncio, fazendo a nossa homenagem ao nosso querido Gugu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí